É a fonte do funk, tá bom? E aí Boreste, mais uma caralho Vai ganhar troféu cachorro E aí Murilo Azevedo, já veio, caralho, já veio outra Segura Boreste, ó Ela vem de graça na maldade tentando me provocar, me provocar Eu levei pro teste, se procede eu vou ter que abraçar Vou abraçar Bic de quebrada já chamou minha atenção, então vem Beat agressivo ou até na palma da mão DJ solta o ponto que ela vai se envolver Tá ligado? Aí mulher, é o 18 da zona sul, mulher, vou mandar pra tu É o 18 da zona sul, mulher, vou mandar pra tu Cai de boca no peru, cai de boca no peru Que eu vou com a língua na tachota e o cinco dedo no teu cu Cai de boca no peru, cai de boca no peru Que eu vou com a língua na tachota e o cinco dedo no teu cu Tá ligado? E o cinco dedo no teu cu Ela vem de graça na maldade tentando me provocar, me provocar Eu levei pro teste, se procede eu vou ter que abraçar Vou abraçar Bic de quebrada já chamou minha atenção, então vem Beat agressivo ou até na palma da mão DJ solta o ponto que ela vai se envolver Ela vai se envolver Ela vai se envolver Ela vai se envolver Oi 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 Tá ligado? Aí mulher É o 18 da zona sul, mulher, vou mandar pra tu Cai de boca no peru, cai de boca no peru Que eu vou com a língua na tachota e o cinco dedo no teu cu Cai de boca no peru, cai de boca no peru Que eu vou com a língua na tachota e o cinco dedo no teu cu Tá ligado? E o cinco dedo no teu cu Ela vem de graça na maldade tentando me provocar, me provocar Eu levei pro teste, se procede eu vou ter que abraçar, vou abraçar Link de quebrada já chamou minha atenção, então vem Beat agressivo ou até na palma da mão DJ solta o ponto que ela vai se envolver E aí Borat, mais uma caralho, vai ganhar troféu cachorro